Salve, salve rapaziada, beleza, estamos de volta hoje aqui na marca Honda Vamos gravar com essa moto aqui, ó, VFR 750R RC30 Alguma coisa assim, rapaziada, o ano dela é 1988, moto antigassa aí da Honda Ó, moto lendária, tá ali, moto lendária da Honda A moto talvez fez muito sucesso no ano, né rapaziada Então vamos lá pra ficha técnica dela, ela tem 748 cilindradas Ela é 4 cilindros, ela tem 112 cavalos Um torque de 7,4 kg de torque, ela pesa 221 kg A moto aí, consideravelmente top, né, pro ano dela, né Então vamos lá, rapaziada, vamos comprar ela aqui Tem só essa cor aqui mesmo, nossa, 285 pila, a apresentação dela, top Já vai deixando aquele like, hein rapaziada, ajuda a nós no like Pro YouTube entender que tá legal, pra recomendar pra outros meus inscritos também Beleza? Ó o painelzão dela, bem retrô É totalmente analógico Também, né, 1988 1988, antigassa, né Vamos testar essa moto aqui na pista Eu só quero ver essa moto toca na pista, hein, cê é doido papai, cê é doido Uma moto aí, antigassa, pra quem gosta de motos clássicas, né, e moto antiga aí Já vai deixando aquele likeão também, tá? Ajuda nós no like, rapaziada, pro YouTube entender que tá legal Pra ele tá recomendando pro resto dos meus inscritos, beleza? Porque ele não notifica nem 10% dos meus inscritos Porque o pessoal que o YouTube notifica, acaba entrando, mas não deixa o like Então, por isso que o YouTube não passa desses 10% Então, deixa o likeão aí, beleza? Pra o YouTube tá recomendando pra mais dos meus inscritos, beleza rapaziada? Então, vamos testar a moto toca hoje, a pista tá molhada Ó o barulhão dela, rapaziada Ó o painelzão O barulhão dela é diferente, né? O escapamento dela ali é do outro lado, rapaziada Esqueci de mencionar com vocês Nossa, o barulhão dela é bem fino, né? Diferente, diferente Olha as reduzidas Ó, ergue de segunda O barulho dela é diferente, rapaziada Gostei do barulhão Nossa, diferente tono, né? Nossa senhora Esqueci da curva Quase que nós Toma o chão Nossa, o barulho dela é bem bonito, né? Marca 300 ali no painel Eita preuga Marca 300 ali no painel Vamos ver se nós chegarmos pelo menos perto disso, né? Será? Uma moto considerada lendária, né? Uma moto da época que deve ter saído muito forte, né? Uma moto da época, né? Para ser considerada hoje uma moto lendária É porque essa moto fez seu nome na época, né? Ela fez seu nome na época Vamos ver agora aqui, né? Vamos ver agora aqui uma das primeiras retas 250 Ela já está no último giro ali, rapaziada Acredito que ela não vai passar muito de 250 não, hein? Não vai passar muito de 250 não, hein? Eu acredito que não vai passar Vamos tomar um chão de lei Nossa, meu Deus Batemos no aparelho invisível 250 que eu vi ali, rapaziada? Acredito que não vai passar muito disso não, hein? Uma moto lendária da época Vamos ver, vamos ver aí Vamos ver o que acontece Vamos ver Cara, esse jogo Para ele ser perfeito Faltou liberar as outras motos Que faltam E uma pista retona, né? Pessoal Uma pista sem fim Uma pista só de reta mesmo Para a gente estar podendo testar, cara Nossa, a motinha aqui andou mais que a Hunt Ó, 250 250 253 253 Não passou muito disso Vamos ver, vamos ver 253, rapaziada Analógica ali Vai só subindo Nossa, que estimada Deu 254 E eu tive a leve impressão Que ela limitou, rapaziada Vamos ver na última reta aqui 254 Deu, hein? 254 Rapaziada Eu acho que não vai passar disso não, hein? 255 Rapaziada Cara, eu acho que essa moto aqui Ela pode ir até um pouco mais, mano Porque ela marca 300 ali no analógico Não seria tão longe assim Não é possível, né? Mas beleza, rapaziada Vamos mexer nela aqui Vamos ver se ela consegue ter um desempenho um pouco melhor Uma moto considerada lendária não é possível, né rapaziada Então vamos lá Vamos mexer aqui no motor dela Vamos mexer no escapamento Só tem um tipo de escapamento Transmissão É freio Freio, gente É a única coisa que a gente ganha em freio Aqui é perca de peso Suspensão Suspensão de corrida Vamos fazer tudo que a gente tiver que fazer Aqui vamos pôr a relação de ID Aros, pneus, retrovisores Deixa eu ver Só essa rabeto aqui Não, não vou tirar não Senão perde ali E tira a seta Fica uma coisa Então vamos lá, rapaziada Vamos testar ela novamente aqui Ela já mexi nela aqui Tudo que tinha que mexer Mexer e tá no motor 3 já Beleza Eu acredito sim Que essa moto chega até um pouco mais Ela deu 250, né? 254 Se eu não estiver enganado 254 Uma moto aí Que na época Foi considerada uma moto lendária É porque uma moto fez sucesso 1988 Se eu não estiver enganado Uma moto com Com esse lema de lendária É porque a moto na época Fez muito sucesso Deixou seu nome Igual a Hornet, né? A Hornet é uma moto Que todo mundo conhece Uma moto que tem nome Só não sei por que O jogo ainda não lançou Mas beleza Vamos ver agora A pista parece que tá seca Tudo a favor Eu coloquei Clima aleatório, rapaziada Só pra ser mais realístico Barulhão dela Barulhão dela Que é bonito Só achei que parece que não mudou muito Do escape original Para o escape esportivo Eu acho que não teve Essa mudança Eu quero ver Eu quero ver se ela vai passar De 250 Porque Tá no motor 3 Estágio 3 Não é possível Todas as motos Que eu tô mexendo Ela tá tendo um ganho Muito pouco De cavalaria E essa moto Por ser lendária Eu acho assim Que Pelo que a gente mexeu Talvez ela ande um pouco mais Nossa senhora Que estimada nervosa Nossa Meu Deus Não teve como segurar Vamos ver A primeira reta Tá chegando Parece que de saída A gente ganhou um pouco De torque Eu quero ver Eu quero ver Ela tá chegando Mais rápido ao final Rapaziada Mas não vai ser mais Que aqui lá não Ela tá limitando 255 Se eu não estiver enganado Rapaziada Ela só tá chegando Mais rápido Olha lá Ela tá chegando E tá limitando 255 Ela tá cortando Ela não vai mais Nossa Ela tá limitando Com quase Quase 12 mil Giros É rapaziada A gente mexeu Nela Mas pelo jeito É isso mesmo Cara Ela 255 Ela limita A gente mexeu Mexeu Mas o que a gente Conseguiu ganhar Aqui foi só Ela chegar mais Rápida ao final Ela tá chegando Mais rápido ao final Ela limitou Nos 255 Então rapaziada É isso aí O vídeo Hoje foi com ela VFR 750 RC30 O ano dela É 1988 Moto lendária Uma moto que deve ter feito Muito sucesso Na época Quem é dessa época E conhece a moto Sabe da história dela Beleza Então é isso aí Rapaziada Se gostou Deixa aquele like Ajuda nós No like Beleza E é isso aí Fiquem todos com Deus Até o próximo vídeo Valeu E fui